Olá! Na edição desta quarta-feira do TV Esportes, você vai conferir Atlântico de Erechim. De novo, Atlântico de Erechim viaja hoje à noite para o Paraná. Domingo, tem decisão da Liga Nacional de Futsal. Atleta de Novo Hamburgo conquista mundial de tiro na Tailândia. E mais, nós vamos falar sobre o título nacional do Farrapos Rugby. Bom dia! Abrimos o TV Esportes desta quarta-feira, destacando o Atlântico na grande decisão da Liga Nacional de Futsal. A final contra o Joinville vai ser em jogo único no próximo domingo no Paraná. Essa será a primeira vez na história que a Liga será decidida neste formato. O jogo está marcado para as 10 da manhã no Ginásio Alcides Pan, em Toledo, no Oeste Paranaense. Depois de decidir o título da Copa RS na última semana, quando saiu campeã, a equipe de Erechim retomou a preparação no final de semana, com foco na final. Hoje à noite, a delegação embarca para o Paraná. Amanhã, retoma os treinamentos já na quadra do jogo. O William, capitão do time, fala dos cuidados para a decisão contra o Joinville. A gente chegou na última semana, a semana mais gostosa de se jogar, a final da Liga Nacional. Sonho de muitos aqui. Então a gente está se preparando da melhor forma possível, cada um dando o seu máximo, para a gente chegar 100% no domingo e fazer por merecer essa final. Ser campeão, a gente sabe que vai ser muito difícil contra uma grande equipe, que é o Joinville. Eles estão estudando a gente, a gente também está estudando ele. Então vai ser um jogo muito equilibrado, vai ser um jogo decidido nos detalhes. Então a gente está se preparando muito bem para a gente estar preparado para esses detalhes aí, e a gente conseguir sair campeão. Já fiz algumas finais em jogo único, daça Brasil, né? Mas é a minha primeira final de Liga Nacional, né? E casou sendo a primeira também em jogo único, né? Então em jogo único você tem que estar ligado em todos os momentos, né? Qualquer momento que você desliga pode ser fatal, principalmente com a equipe, com o poderio, que tem a equipe do Joinville. Então a gente tem que estar ligado em todo momento, cara. Desde o momento que a gente pisar em Toledo, né? Para se concentrar, a gente tem que estar ligado para a gente, se Deus quiser, a gente fazer por merecer esse título aí, trazer esse título para a Erechim, para esse clube, que vem merecendo já há anos. E a gente continua no futsal, mas agora para falar da Série Ouro do Estadual, organizado pela Federação Gaúcha da Modalidade. É que o jogo de volta entre Ser Santiago e BGF, válido pela semifinal da competição, deve ser retomado hoje à noite com potões fechados. Mas a presença do time de Bento Gonçalves ainda é incerta. No dia 25 de novembro, após uma confusão em quadra, a partida foi interrompida quando faltavam 10 minutos e 55 segundos para o final. A briga começou quando a Ser Santiago chegou a 2x2, num lance em que a bola já estaria nas mãos do goleiro. A seguir, vários jogadores e integrantes das comissões técnicas, além de torcedores, trocaram socos e empurrões. No meio da pancadaria, o presidente do clube local, Davi Arthur Cabral, teria agredido o técnico da BGF, Wanner Flores. Alegando falta de segurança, a equipe da Serra deixou a quadra e não voltou para o jogo, mesmo quando a Brigada Militar acalmou os ânimos no ginásio. Insatisfeita com a decisão da Federação de retomar a partida, a BGF não pretende seguir a orientação da entidade. Como ganhou o primeiro duelo por 7x4, em Santiago, a BGF precisa apenas de uma igualdade no tempo normal para chegar à final. Garantida na decisão, já está a Iesco Cerceza, de carazinho. No automobilismo, o destaque do fim de semana foi a disputa da clássica 12 horas de Itarumã. Rodrigo Ribas, César Labreia, Eduardo Fuente e Cristian Castro foram os grandes campeões da 43ª edição das 12 horas de Itarumã, uma das mais tradicionais corridas de resistência do automobilismo gaúcho brasileiro. Os pilotos do Onyx nº 17 assumiram a liderança quando faltava um pouco mais de 100 voltas para o final e se mantiveram à frente até a bandeira quadriculada ao meio-dia do domingo. Foram 475 voltas ao redor dos 3.016 metros do veloz-circuito localizado em Viamão, na região metropolitana da capital. Na segunda posição, a 33 segundos, ficou o carro vencedor do ano passado, o Onyx nº 10, do trio Guto Rota, João Cardoso e Bernardo Cardoso, todos pilotos da nova geração. No quarteto vencedor, Cristian Castro teve um motivo extra para celebrar. Com o sexto triunfo nas 12 horas, ele igualou o número de conquistas na prova. Já o companheiro Rodrigo Ribas celebrou um jejum de 26 anos sem terminar em primeiro na clássica corrida. Na edição deste ano, 24 carros começaram a disputa, numa largada ao estilo Le Mans, à meia-noite de sábado para domingo. Doze horas depois, 15 deles cruzaram a linha de chegada. No programa do fim de semana, como corridas preliminares, foram disputadas três baterias da Copa Clássica para os carros de antigamente. Atleta de Novo Hamburgo conquista mundial de tiro na Tailândia. Lucas Rotti de Oliveira levou o título na modalidade shotgun. Aos 22 anos, ele teve o melhor desempenho da categoria Standard Overall na competição disputada na cidade tailandesa de Pattaya. Cerca de 40 atletas do Brasil participaram do Shotgun World Shoot 4, encerrado no último final de semana. O evento recebeu aproximadamente 600 atiradores de todas as partes do mundo. Seis vezes campeão brasileiro de tiro na modalidade shotgun e três na mini rifle, Lucas compete pelo time da Companhia Brasileira de Cartuchos e recebeu apoio da Confederação Brasileira de Tiro Prático. Agora, o hamburguense poderá colocar em sua prateleira o troféu de campeão mundial da modalidade shotgun. E depois das quadras, nós vamos para os gramados. Nosso destaque agora é o Farrapos Rugby, campeão do Brasil Sevens 2023, o brasileiro dessa modalidade olímpica. O nosso convidado é o argentino Facundo Flores, atleta da equipe e também o Marcos Girardi. Bom dia, parabéns pelo título e, além de parabenizar a vocês, eu quero saber que avaliação vocês fazem dessa campanha que foi perfeita. Bem-vindos aqui ao TV Esportes. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos do TV Esportes. A avaliação que a gente faz do nosso campeonato, de toda a etapa que a gente participou, é uma avaliação muito positiva. A gente conseguiu evoluir muito tecnicamente, fisicamente. Isso levou a gente até a conquista do campeonato brasileiro. Então, acredito que o trabalho da equipe, o trabalho dos treinadores, da diretoria do Farrapos, da comunidade, Vendo Gonçalves, teve um acerto grande para a gente conseguir enxergar o nosso objetivo e conquistar o título brasileiro. Aproveito para corrigir, né, Marcos Sivardi. Me passei aqui, Marcos, perdão. Mas quero saber, né, de ti, do Facundo e também, como é que vocês acham, assim, que foi também a química de vocês nesse ano, né? desse trabalho para chegar em uma campanha tão... que pareceu, para quem estava acompanhando, né, tranquila, né? Mas eu imagino que vocês, a cada jogo, viviam aquela emoção, né, de obter essa vitória. Vocês atribuem também ao ambiente, né, a esse trabalho de equipe. É, a gente vem trabalhando desde 2016 e nosso objetivo sempre batia na trava, né? Então, a gente botou um objetivo que era ser campeão brasileiro, a gente conseguiu, a gente trabalhou muito forte durante nove anos e o nosso presentinho está aqui, né? Está lindo, né? A gente acreditou muito, trabalhou muito, a gente teve um final de semana muito legal, nossa equipe estava muito unida, que a gente botou uma família, né? Então, a gente conseguiu o nosso objetivo para poder fechar o ano e começar ele do melhor jeito, né? E agora, né, pensando, já projetando, né? A gente está vendo aí o resultado desse trabalho belíssimo aí, se projetando na frente de vocês, mas para o ano de 2024, assim, quais são os desafios, manter, né, essa motivação da equipe, outras conquistas, como é que vocês estão projetando esse ano de 2024? Com a conquista desse título brasileiro, né, que é inédita do Farrapos, um dos nossos objetivos é a capacitação de atletas, né? É conseguir envolver mais a comunidade, envolver mais a cidade de Pedro Gonçalves com o rugby, né? Então, trazer mais pessoas para participar do nosso esporte, trazer mais pessoas para próximo do nosso grupo, do Farrapos, seja buscando capacitar alunos dentro das escolas, né? Esse é um trabalho que o nosso treinador, o Javier, já vinha fazendo nos anos anteriores, e agora, com esse título, acredito que isso vai potencializar bastante, né? E para o próximo ano é a gente manter esse título, né? Buscar ele de novo, e a gente tem um desafio maior, que é o campeonato de Union, né? Esse título que a gente ganhou é do Sevens, né? É o Rugby Sevens, e tem uma outra modalidade, que é o Rugby Union. Então, a gente também chegou perto no ano de 2017, 2018, ficamos em segundo lugar, e para o próximo ano é a gente conseguir chegar e conquistar esse título de Rugby Union com o Farrapos também. E vão ter a nossa torcida, né, Marcos? A gente aqui do estado, né? Além, claro, o pessoal da Serra, mas todo mundo do estado se sente muito representado, né? Espero que a modalidade ganhe cada vez mais adeptos aí, e contem com o TVA Esportes para mostrar essas vitórias, né? A gente já mostrou a que vocês obtiveram agora nesse ano, e as próximas. Um bom descanso para vocês, se vocês tiverem, e muito obrigada pela entrevista, sucesso para o Marcos Sivardi, e também para o Facundo Flores, atletas aí do Farrapos Rugby. Um abraço nosso para toda a equipe aí. Muito, muito obrigado ao TVA Esportes pela oportunidade, e quem sabe o ano que vem a gente faz outra entrevista, campeão brasileiro de novo. Um abraço grande para vocês aí. Com certeza. E nós ficamos por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá, tchau! Muito obrigado! Valeu!